E após a Ivete Sangalo puxar um couro fora Bolsonaro, muita gente resolveu responder ela. E desta vez quem resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa foi um humorista baiano que mandou a real e detonou a Ivete Sangalo. Ele falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que ele falou aí. Respeite se você não respeita. Então a partir do momento que você como artista, que não deveria nem se pronunciar, porque eu acredito que você é um artista nacional, de nível internacional já, e tem vários tipos de público. Acredito que você, com essa falta de respeito, você está desrespeitando seus fãs também. Porque eu não sei se você sabe, não sei se você te estica na cabeça, mas a maioria dos seus fãs talvez sejam bolsonaristas. Aí você fazendo isso, você está desrespeitando eles. Então assim, não se pode latir na internet, na televisão, em um show, pedindo respeito. Se você não respeita. Então, meu amor, é o seguinte, você é lacradora, porque quando não tinha precisão, você ficou caladinha nessa pandemia, então não fez porra nenhuma. Agora a Bahia está todo mundo se afogando, até agora eu não vi, você deu numa cesta básica, então cala a sua boca. Entendeu, filho? Você como artista, você não é para estar mandando fulano A e fulano B tomar naquele canto, não. Entendeu? Percepção para a esquerda no Brasil. A Ivete Sangalo não vai gostar nem um pouco disso. Realmente, pé de pano. Mas ele disse tudo, hein? Não poupou críticas e rasgou o verbo. Detonou a Ivete. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou manga, de Arapiraca, nordestino, meu voto é do Buenos Aires, quem não quiser se ir lá, que seu porra. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capul!